Eu já estou com a minha convidada especial no nosso estúdio no dia de hoje. Vamos discutir um assunto muito interessante e que intriga muitas pessoas. E que elas são muito curiosas. Nós vamos falar de um assunto bem bacana. E hoje eu recebo a psicóloga clínica, a Marta Santos Oliveira. Nós vamos falar sobre constelação. Constelação sistêmica familiar. O que será que é tudo isso, hein? Tudo bem, Marta? Tudo bem. A Marta, eu já conheço ela desde 2006. Ela já fazia parte do programa e depois nos distanciamos. E a pandemia, então, piorou. Daí que a gente não se viu mesmo. Um prazer estar aqui com você. Mas hoje ela está aqui com a gente e vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Ok. Vamos lá. E daí? O que é essa constelação? Bom, então eu vou explicar um pouquinho sobre a constelação sistêmica familiar. Na verdade, a gente fala de um sistema no qual nós estamos inseridos, né? Então eu, quando eu chego nesse mundo, eu tenho um campo mórfico. E depois eu tenho meus pais e meus pais também têm a sua história, né? E se eu falo do Brasil, o Brasil também tem a sua história. E se eu falo do mundo, do planeta Terra, o planeta também tem as suas coisinhas, que é vivido pela humanidade e pelo todo que tem vida no planeta. Então tudo está em muita perfeita sintonia. Então quando nós falamos do sistema, nós estamos falando de tudo isso que acontece nesse todo, que é formado de uma consciência superior. Se você quiser chamar de Deus, você chama. Se você quiser chamar de um mundo da vida, você vai chamar, não é? Então nós estamos todos dentro de um sistema muito grande, maravilhoso, e que a gente pode chamar tudo isso de amor. O amor maior que constitui. Então a constelação familiar vai mostrar pra nós algumas coisas sobre nós mesmos, que vai mostrar e ampliar a nossa percepção daquilo que eu posso olhar melhor. Por que é que eu não dou certo? Por que é que eu tenho dificuldade com isso, com aquilo? Se isso vem de um aprendizado familiar, de papai, de mamãe, de não respeitar algumas leis da ordem, deste grande amor, que são as consequências de tudo que fazemos aqui. Por onde estamos. E isso é bíblico. Então, quando falamos de constelação familiar, nós falamos de todo o processo do que é o amor, e do que é esse receber com amor, do respeito a esta hierarquia, que são aqueles que vieram antes de nós. E por isso pode ser que as pessoas tenham esse entendimento de vidas passadas. Não é isto. É o entendimento do que vem hoje na minha vida, e que eu devo ter esse respeito, essa reverência a esta hierarquia, a esses que vieram antes de mim, a esses que deixaram ensinamentos de amor, a esses que vieram nos corrigindo, né, de geração em geração. E aí eu posso compreender melhor qual é o meu real papel pessoal, social, e o que eu posso contribuir para o mundo melhor. Agora, a pessoa que procura fazer a constelação familiar, por que que ela procura fazer isso? Ela geralmente está com algum problema, está com alguns emaranhados na sua vida? O que que é? Geralmente as pessoas que procuram, às vezes por curiosidade. Como eu sou psicóloga, o nosso trabalho, eu sou psicanalista, então o nosso trabalho é voltado para o atendimento clínico, e a constelação, ela é uma forma, é uma ferramenta, que eu também utilizo, né, fiz uma formação, outra formação, né, e sempre me preparando para que a gente possa oferecer de melhor. Então, de repente, a pessoa chega e às vezes ela está só curiosa, ela só quer saber o que é aquilo ali, não é? Não costumo fazer constelação assim. Eu costumo primeiro saber, escutar o paciente, qual é a demanda dele, quais são as dificuldades que ele encontra, da onde que vem essa dificuldade, o que que está acontecendo na vida dele, quais são os obstáculos que ele enfrenta para uma tarefa futura, por que que ele não consegue chegar ali, né, o que que está acontecendo nesse dia hoje, no seu presente. E às vezes ele não entende o que é que pode estar acontecendo, né, e aí é uma oportunidade que eu posso dizer a ele, olha, então vamos desenhar isso tudo que você está falando, para ver se eu estou compreendendo bem o que é que você está me dizendo. Então eu posso usar outras ferramentas, não é, com questionamentos, com régua de 0 a 10, como você se sente, quais são os potenciais de ação, enfim. Mas também posso usar essa ferramenta de pedir para que essa pessoa desenhe para mim, eu tenho uns bonequinhos de Playmobil e também outras pecinhas, né, nada, uma coisa muito simples, e eu peço para a pessoa fazer a representação, porque a constelação, ela pode ser feita num grupo de pessoas, como ela pode ser feita individualmente. Então na clínica, geralmente eu faço individualmente. E aí eu peço para ela colocar o representante, quais são os representantes disso tudo que ela coloca. Então às vezes ela coloca lá uma situação que tem um desacordo com o seu marido, né, que estão numa situação conflitante, que não chega em nenhuma resposta, e na hora que eu peço a ela que ela desenhe ali, coloque para mim então ela dentro desse campo, né, que é uma mesa, você vai colocar você aqui. E ela desenha, coloca ela ali. De repente eu digo, e então comparado a você, onde está teu marido? Ela coloca o marido no outro lado da mesa. O marido distante? Distante, às vezes está um de costa para o outro. E ali já me dá um diagnóstico, já começo a olhar algumas coisas, né, e tem filhos? Temos, onde estão os filhos? De repente coloca esses filhos bem grudadinho nela. E aí a gente começa a ver, né, que é uma mãe super protetora, que esse marido está lá longe. Então a gente vai através desse desenho que ela mostra, e aí ela vai olhando e vendo a realidade. Então amplia a percepção dela para que ela possa fazer diferente. Bom, isso é. Você está desenhando assim. E agora? Você, como é que você vê agora e tudo isso? Ah, eu vejo que meu marido está triste lá. Então, vai ampliando essa percepção, trazendo a pessoa para a realidade desse presente. E aí a pessoa às vezes começa a chorar e conta o porquê que esse marido está lá. Às vezes foi uma traição, às vezes foi um problema tão sério. Mas isso foi no passado. Né? Então como é que nós podemos lidar com isso agora? Então a gente vai observar se está muito longe, se está muito grudadinho, se está um atrás do outro, se está só um de frente do outro, que é uma relação muito infantil. Então existem muitas formas, N formas, milhares de formas da pessoa posicionar. E cada posicionamento vai dar uma resposta, não para mim, mas para o paciente olhar e observar o que é que acontece que os seus filhos estão aí nesse lugar. Eu tenho um fato bem interessante, que minha mãe, meu pai, ele era mulherengo, né? Então, minha mãe, eu fui fazer, quando eu estava fazendo o meu curso, o meu aprofundamento, que eu me interessei muito dentro das constelações familiares, a constelação sistêmica, como é que tudo isso funciona, porque eu preciso muito da base teórica, eu preciso conhecer bem, para eu poder manusear bem aquilo que eu estou fazendo. Que é uma engrenagem, né? Que é uma engrenagem, para ver tudo como funciona. E daí, então, eu fiz a minha constelação, coloquei, e me coloquei muito próxima de minha mãe, e meu pai lá longe. Aí eu fui entender, né? Eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu excluí meu pai, que é uma das leis da ordem do amor, é o pertencimento. Temos que pertencer. Ninguém pode ser excluído. Nem Deus excluiu ninguém. Então, nós não podemos excluir, eu simplesmente excluí meu pai. Grudei na minha mãe, não é? E aí ficou muito fácil viver essa relação com minha mãe. Mas, meu pai me fazia falta, porque dele vinha a força, muita força. A força vem do pai, né? A criatividade vem da mãe, a força vem do pai. E isso me fez olhar meu pai e dizer, meu amado pai, eu sinto muito. Eu sinto muito que o senhor fez aquilo. Me perdoe, eu sinto muito. Eu não deveria estar na frente da minha mãe. Eu peguei as dores de minha mãe. E quando eu faço esse processo, a gente até se emociona, né? Quando eu faço esse processo, eu realmente entreguei para o meu pai o problema que era dele, mas que eu peguei para mim, porque é coisa do perdão, né? Eu não posso perdoar alguém, quem perdoa é Deus. Mas, assim, eu posso entender tudo o que fez, ele fazer o que ele fez. E entender também o comportamento assassino que a minha mãe fez. Quando ela me traz para o mundo dela, né? Uma forma de ter. Se não me tem, não tem meus filhos, né? Se você não, se você vai me trocar por outro, então vai perder seus filhos. E esses emaranhados vivem acontecendo dentro dos nossos lares, sabe? Onde pai puxa filho para o seu lado, mãe para o outro. Então, quando se desenha, é possível a gente olhar tudo o que está acontecendo ali e passa por uma orientação. E olha, isso aqui está aparecendo, né? O que é que você está vendo aqui? A pessoa, ela mesma, vai se autoavaliando, ela vai tirando conclusões e ela vai vendo e ela vai colocando a sua dor. Então, veja, ela conta um monte de historinhas para esconder uma dor. Quando a gente traz essa dor à tona, é possível a pessoa entender toda a historinha que contava. e entender a dor do outro e a minha dor também. E quando eu entendo a minha dor e a dor do outro, eu curo a minha dor. Eu cicatrizo essa dor, porque isso é o ato do amor. O ato de compreensão que somos imperfeitos. Meu pai é imperfeito. Somos imperfeitos. E quando eu entendo essa imperfeição, que é dessa consciência maior que rege todos nós, eu posso entender que eu sou nada. E que eu posso muito mais. E aí eu deixo e sigo em frente com possibilidades. Eu elimino esse emaranhado para ser melhor. Agora, nós vamos continuar então com a psicóloga a respeito dessa constelação familiar. Vamos lá, Marta. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, Tamir, sobre as três leis da ordem do amor. Por isso que é a constelação. Então, assim, as três leis da ordem do amor, eu falaria uma quarta lei, a primeira de todas as leis, é o amor que rege todos nós. Beth Herring, ele fala, tem um livro que chama As Ordens do Amor, se alguém quiser adquirir o livro e ler, é bastante interessante. E ele conta relatos e explica todo esta, explica um pouco melhor tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, entendendo o amor, as ordens do amor primeiro, é que o amor tem uma ordem. E se nós não seguirmos a ordem do amor que foi ensinado a nós, nós vamos pagar um preço alto. Consequências virão. Então, veja, a primeira lei se chama pertencimento. Todos nós pertencemos a um clã, a uma família, a valores, a crenças. Todos nós pertencemos à vida humana. Então, ninguém tem o direito de excluir ninguém. E às vezes você tem um ente querido, ou que ele pode ser um ladrão, pode ser um pedófilo, pode ser, sei lá, o que ele for. Para mim, pode ser estranho, vamos dizer que na minha família não tenha isso, mas talvez na sua tenha. E você exclui essa pessoa. Quando eu excluo alguém, eu vou pagar um preço alto. Porque ninguém pode ser excluído. Somos imperfeitos. Todos têm que ser incluídos. Aquela pessoa está ali para nos ensinar alguma coisa. Nas empresas, a mesma coisa. Todos pertencem àquele ambiente de trabalho. Quando alguém exclui alguém, as consequências vêm também. Então, pertencer é uma necessidade. A gente pode falar do pertencimento entre os familiares, podemos falar do pertencimento no ambiente de trabalho, na escola, as crianças que passam por bullying. Tudo isso é algo que se precisa trabalhar o pertencimento. Todos pertencemos nesse conjunto, nessa consciência, cada um com a sua consciência pessoal, dentro dessa consciência coletiva, dentro dessa consciência maior, essa consciência superior. Podemos chamar de espiritualidade também, não é? Então, pertencemos. A segunda ordem é a hierarquia. Então, numa empresa, tem aqueles que vieram primeiro. E às vezes eu chego lá e quero saber mais que todo mundo, e parará, parará, eu vou pagar um preço por isso. Na família também. Eu sei de tudo, meu pai e minha mãe não entendem nada, porque eu fiz faculdade, porque eu sei disso, porque eu sei daquilo. Eu não respeito a hierarquia, porque meu pai não entende de nada. Você sente superior, então. É, quero ser superior. Então, eu não respeito essa hierarquia. Eu posso até entender que meu pai não deu certo na vida. Entender, eu posso não entender, mas eu posso aceitar que ele é meu pai, ele veio primeiro, e eu devo a ele a vida, porque foi através de mamãe e papai que eu tive a vida. Então, eu estou aqui graças a esse grande amor entre mamãe e papai, que me honraram com a vida. E se me honraram com a vida, eu honro também vovô e vovó, paterno e materno, porque se não fossem eles, não teriam meus pais. Se não fossem meus pais, eu não estaria aqui. Então, quando eu honro essa hierarquia, eu tenho mais probabilidade de ter menos emaranhamentos na vida. Sempre lembrando da família. E outra coisa, né? Por que muitas pessoas fazem isso, né? Excluir. E às vezes exclui com tanta facilidade, né? Falta de amor, né? Falta de amor. E às vezes por uma situação tão boba. Boba, né? Já exclui, já fica com raiva, já está lá. Já está afastadinho. Não quero nada mais com você. Te respeito. Porque daí eu vou arrumar um monte de historinha pra explicar por que eu estou excluindo. Mas, na verdade, por que é que isso tudo acontece? Essa dor que me leva a entender que isso existe dentro da minha família. E eu preciso olhar. Olhar com amor de aceitação. Então, quer dizer que se eu excluo, é porque também tem alguém na minha família que já trabalhou isso. Já trabalhou isso. Alguém que já... Então, já está em mim. Sim, sim. Questão do racismo. Tem pessoas assim, às vezes exclui e nem entende por quê. E não sabe lidar com as suas emoções. Não se sente bem perto de alguém e fica assim, mas por que será que eu sinto isso? Às vezes é uma historinha, alguma coisinha que foi contada, que foi mostrado, que foi ensinado. E isso ela está trazendo e ela nem percebe. Então, ampliar a percepção é olhar quem sou eu e o que é que eu quero daqui pra frente. Então, ela vai carregando. Sim. Por isso que é bom, então, fazer essa constelação. Sim. A pessoa se encontra. Ela vai ver mesmo... Ela se encontra. É. O que ela é, na verdade. E daí, então, a última ordem, né, do amor, é o dar e tomar. Né? Ele fala o dar e receber. Mas, assim, se eu fico pronta pra receber algo de alguém, eu fico muito interesseira. Mas, quando eu tomo... Tem que dar. Eu dou o melhor que eu posso e eu tomo para mim o melhor que você tem pra me dar. Às vezes, é... Você... A pessoa fala pra você, assim, olha, é... Pode ficar com o troco. Aí você fala assim, não, não, imagina, fica você com o troco. Eu imagino que eu sou melhor de vida que você, te devolvo o troco. E a pessoa fala, não, pode ficar. Eu não estou tomando esse... Essa bondade sua de querer me oferecer alguma coisa. Então, eu devo dar o melhor de mim. Mas, quando eu sinto o seu melhor, eu devo aprender com você. Ensinamentos, uma bonificação, um agrado, qualquer coisa. Então, eu recebo também para o meu crescimento. Porque eu tenho que valorizar esse amor que você está dando para comigo. E aí, eu faço uma troca. Eu dou o melhor de mim. E a prosperidade está muito ligado a isso. Pessoas que trabalham sem amor no que fazem, elas têm muita dificuldade no financeiro. Porque ela olha o dinheiro primeiro do que o fazer com amor. Então, o amor, ele está inserido no pertencimento, está inserido na hierarquia, em todo o processo de relacionamento pessoal, relacional, familiar, empresarial, em todos os lugares, nas organizações onde se tem pessoas. Isso tudo deve estar bastante trabalhando muita harmonia. É um equilíbrio neste dar e nesse receber. Eu dou o ensinamento e eu aprendo com você. Aprendo tanto com as pessoas que vão na clínica que eu aprendo muito com eles. Eu pego aquilo como um grande aprendizado. Mas é verdade. Isso é tomar para mim um crescimento diante daquilo que o outro me mostra. Pessoas idosas são maravilhosas, né? Porque você conversa com elas, você leva para você, toma para você muitos ensinamentos. Eles têm muito o que ensinar sempre para a gente, né? Sim. É muito bom. Quem que procura mais você na clínica, Marta? É homens ou mulheres? Ou geralmente é o casal? Olha, casais procuram bastante. Porque assim, cada um vem. O interesse dos dois. Cada um vem com a sua história. E daí a gente conversa individual com cada um para nada ser quebrado, né? Vamos dar o valor a cada um, contar a sua história, a sua história. E depois tem um momento que a gente monta os dois juntos. Aí é bem bacana, porque a gente percebe o quanto eles se olham diferentes. Há uma aproximação, há uma coisa muito bacana. Mas mulheres também procuram, né? Mas geralmente assim, o casal e individual também procuram. Tanto homens como mulheres. Agora quando o casal te procura, é porque eles estão em conflito, e eles querem se reencontrar, eles querem... Eles valorizam aquela união, mas só que estão em conflito. Eles querem melhorar. Eles querem continuar juntos. E quando eles fazem o desenho, e um olha... Quando eles fazem a sua própria constelação, daí um olha para o outro e vê a mãe dele no meio dos dois. Aí vê a mãe dela no meio. Vê assim que já não é mais aquela família de núcleo. Eu, você e nossos filhos. Tá eu, você, nossos filhos, a tia, a avó, todo mundo misturado. E aí precisamos ter... Porque o amor tem uma regra. Tem os limites. Né? Quando você constrói uma família, eu tenho que olhar meus pais, agradecer meus pais, mas a vida precisa seguir. Se eu coloco muita gente aqui, vai dar conflito. Então quando você consegue olhar, amplia essa percepção. Aí você fala, nossa... E aí fala, esse é o nosso problema. Isso aqui é a nossa situação. Assim, tá contando, mas nunca tinha realmente visto. Então, o objetivo da constelação é olhar e falar, e agora? E daqui pra frente? O que é que você pensa que dá pra fazer diferente? Quais as possibilidades? Que potencial habita em você pra gente poder olhar isso com mais alegria? E aí eles determinam, assim, um projetozinho entre eles e a vida segue. É porque tem... Tanto o homem quanto a mulher, eles estão saindo daquela família, eu estou saindo da minha família, eu estou me casando, eu estou indo constituir uma família, a minha família. Sim. só que tem pessoas, né, que ainda continuam sobre a proteção lá do pai e da mãe. Eles sempre vão te proteger, mas só que de uma forma muito intensa. Daí o que acontece? O casamento não flui. Isso. Leva a malinha. Leva a malinha. A malinha cheia. Daí chega lá... A malinha está cheia. Aí quando cada um abre a sua malinha, né, eu desconheço o que tem nessa malinha do outro, eu quero só que reconheça o que tem na minha malinha, aí começam os emaranhados, os conflitos, etc. É, porque tem aquele negócio lá, aí estou com vontade de comer macarronada, saudada macarronada da minha mãe. E se ela faz, a esposa faz, não é igual da minha mãe. Né? Ali já começa, né? Já começa. Se empuxa a vida. E aí esses vídeos já estão vendo, aí tudo já vai continuando. Esses emaranhados vão acontecendo. Sim, exatamente. E aí é bacana quando eles conseguem olhar e cada um pode dar o melhor de si, e as coisas ficam muito mais fáceis quando a percepção está bem ampliada. Agora, quando tem aquele, aquela mãe, aquele pai que ainda interfere muito na vida dos filhos, né, que já estão casados, sim. Não era bom fazer a constelação com os pais também? Não, aí a gente bota o pai e a mãe, de quem quer que seja ali, né, e faz o processo de observação, né, por exemplo, com você, Tamires, você vai olhar e dizer assim, obrigado meu pai e minha mãe, mas eu preciso agora. Eu sou filha, eu sou sua filha, sempre serei sua filha. Você é a grande, eu sou a pequena. Agora eu preciso ser grande pra cuidar dos meus. Exatamente. Isso é quebrar a inocência e fazer o amadurecimento desse ego. É um ego infantilizado ainda. Então, quando olha, existem relacionamentos onde o marido tem um ego adulto e lida com a esposa que tem um ego infantil, ou vice-versa, então, esse apego, é preciso que eu cresça. Então, eu preciso me despedir de vocês. Eu amo, estão aqui próximos, mas eu preciso agora dar um passo à frente porque meus filhos me esperam. Eu preciso ser mãe dos meus filhos. Eu não posso pensar só na ideia de continuar sendo filha de meus pais. São identidades construídas. Nós temos a identidade profissional, a identidade enquanto filha, a identidade enquanto esposa, a identidade enquanto mãe. Então, são identidades que esse ego vai amadurecendo e vai ocupando esse lugar no presente. No centro eu tenho leveza. E aí eu posso observar qual seria a tarefa futura. Eu como vó, eu nesse exercício de mãe, o que é que está faltando para os meus filhos que eu ainda estou olhando para trás, ou que está aqui atrás que eu não estou conseguindo assumir a minha identidade agora de um ser adulto com esse meu ego amadurecido, fortalecido para tocar adiante a vida. É isso aí. Isso é muito gostoso. Marta, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para todas as famílias, para todos que estão em casa. porque é a primeira vez que eu converso sobre este assunto. Já ouvi falar, já as pessoas já me explicaram mais ou menos como é que é, mas não abertamente como a psicóloga Marta está colocando aqui para a gente. Se você gostaria que a Marta viesse no programa novamente para falar sobre este assunto, mas algo que está envolvido com isso, mas nós não conversamos, porque o nosso tempo é curto, e isso que nós fizemos dois blocos hoje, que não é muito comum, de nossa parte. Então, você pode, tem aí o meu telefone de trabalho no rodapé do vídeo, tem e-mail, pode mandar. Eu convido a Marta para vir novamente no programa e falarmos sobre este assunto. Mas a Marta, ela há de voltar para nós falarmos sobre um outro assunto também bastante importante que envolve a família. tá? Aguarde. Vamos ver, talvez seja 2021 aí. Tá certo. Então, fique à vontade, Marta. Ah, eu quero agradecer muito vocês que estiveram aí, ocuparam o seu tempo, estar me escutando um pouquinho aqui, né? A gente tentou falar um pouquinho sobre, e querendo saber mais, é só falar aí com a Tamires. E agradecer a Tamires por esse convite, tá bem? Que Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Muita força na sua luta. Todos nós temos os nossos defeitos, mas todos nós podemos dar um pouco melhor de nós. E você que está em casa pode dar um pouquinho melhor para as pessoas que convivem ao seu lado. Um abraço. Que Deus te abençoe. Amém. Tudo de bom. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque nós temos uma culinária deliciosa. E aí